Não faz ideia de como ela seja. Deve ser uma bola grande e amarela. Olhem! Calma, estimativa é um número aproximado, Inês. Não é exato. Qual o problema? Depois, mais um. E chegamos lá. Ele precisa ficar duas vezes mais alto. Eu acho que vai dar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto